o princípio um construir e melhorar os mapas que que é mapa da Alberto que que é mapa se você não acompanhou nenhuma live minha é assim ninguém consegue entrar dentro do outro né se você tá no relacionamento o que ali é uma terra como se fosse um outro planeta é uma terra incógnita não tem como você entrar dentro da cabeça do outro não tem como você saber tudo que essa pessoa viveu o que que ela passou o que ela pensa o que ela sente então o que você precisa fazer você precisa fazer um mapa do outro para minimamente entender como é que por onde andar em relação ao outro as áreas que são proibidas permitidas desconhecidas gostosas de lazer sérias perigosas você precisa de um mapa e quanto melhor for este mapa do outro melhor vai ser o teu relacionamento e isto é um trabalho que não cessa porque você vai sempre aperfeiçoando o mapa com mais detalhes e a terra que você está que você está mapeando também se transforma você sabe disso então o trabalho de construção dos mapas é é fundamental a espinha dorsal de relacionamento brilhante